Amor, posso pegar seu celular? Pode. Posso pegar e levar ele lá pro quarto? Sim, não tô falando, pode levar. Pois eu vou pegar, vou levar lá pro quarto, vou ver todas as suas mensagens do WhatsApp. Pode olhar, pode ficar à vontade. Pode, né? Então tá, desbloqueio. Vou ver todas as mensagens do WhatsApp. Inclusive de todas as outras redes sociais. Sim, pode ver, quem der não treme, minha filha. Ah, tá, quem não der não tem. Então tá, é isso que nós vamos ver. Vou levar pra lá e vou ver todas as mensagens do WhatsApp. Olha, vai fazer o que você quiser. Ah, então tá bom. Esse algum baiano tá bom, hein? Não, meu algum. Dá um pouquinho aqui. Não, meu algum baiano não. Você pode levar meu telefone, pode levar só isso. E agora meu algum baiano não? É só isso que eu quis, ainda vou ter que dar pra você ainda. Só um pouquinho. Não, meu algum baiano não. Vou levar o telefone, se você quiser, meu algum baiano. Eu só tenho esse aqui, não tenho que dividir com você ainda? Mas eu vou levar. Não, isso aqui não. Eu vou levar. Não, isso aqui não. Tchau, tchau.